Música Boa noite a prazer, me é sal, ou bom dia a minha classe Cui qualquer maneira eu vou quiser, quase não é o que eu conchei Minta ali não passar, já conta não conversa Mas vamos pra ver três de mensagem, vai gravando na casa Mas música tem mais de quem se dá um ditado Nunca eu esqueci de brincar na rádio de cidade Ninguém quer mostrar uma amizade Continuar gratificando, sem mais qualidade Vejo em qualquer gente a merda está a passar Para meu testinho, muito curiosidade Quando está ouvindo, tinha bom vez, bem por um tempo colaborado Realiza-me e encontre a posa falsificado Do gente sabe que queria participar, mano Que bate lá pra cantar ou pra dançar um zinho de funa não Tem que ler a tua roupa bem acordado Bem despertar, bem espantar, mothafucka, bate-paca Precisa que é juízo, mas ninguém quer crescer Imagina outro mundo, um lugar só alegria Tem que ler notas e rascar Graças a Deus é assim, com certeza a pensar Mas esse mundo é muito mau, sou errada I'm back with the same old shit People call me old school But I gotta make some money, hustle, hall full Wanna get some shitty, yeah, think you do But when you fuck me, nigga, then you fuck you do I'm back with the same old shit People call me old school But I gotta make some money, hustle, hall full Wanna get some shitty, yeah, think you do But when you fuck me, nigga, then you fuck you do Diazaram um dia, tenta esperar um bocadinha Num lugar escuro, lá até percim a maldãozinha Vou saber maneiro que história é Tu gente quer viver, mas vem querer pra viver na salva em cima Vou que até poder confiar nas linhas Sacana que cresce piança, cara em cima Piramides, vai lembrar, nunca tem nada a ver Vindo em cima, vou perguntar, vou Tchau falta, muita sal, desalivador Mita matem lá para banjo, lá na cofre Sou boi, mas ouf, minha vassalota agora São coisas estragantes, sou mestre Entra me tá assim, mata me tá hot, fita mais hot Champanha chicote que te vendeu Permitem coisa mariaça Casa gote, bota magedote, vou pensar boi, é profissional Credita boi, é um tubarão, alta forte, a generação Já me sabe tu gente pensa boi, louvar a Deus Eu, um mentiroso e perigoso, tenoche Boza merda que te servi, vede ali este time para perguntar Ainda vou ter naquel business Só vou precisar, fecha-se-me sexta-feira Motherfucker, yo, we live this, you know everybody need money, so what is this? Outro perto, motherfucker, ben, fia, que me texume O dia, me usa, só que me texume Usa coisas bovendi, e mobilita da toque Epa, patro, cabotro, bunca, chico I'm back with the same old shit, people call me old school But I gotta make some money, hustle, hard fool Wanna get some shitty, yeah, I think you do But when you fuck me, nigga, then this fuck you do I'm back with the same old shit, people call me old school But I gotta make some money, hustle, hard fool Wanna get some shitty, yeah, I think you do But when you fuck me, nigga, then this fuck you do I need a nice match, woo inental party WHOO! 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 WHOO? WHOO! '? Tchau. Obrigado.